Vai ser dado início o jogo, vai ser autorizado a bola rolar pelo senhor Alessandro Darciê, árbitro da Federação Paulista de Futebol, saída de bola para a equipe da Penapolense. Tá valendo três pontos na quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Vai ser autorizado o Samuel, expectativa do torcedor. A bola veio fechada, quem sobe pra fazer o Dizio Lino. A bola passa com muito perigo, mas vai pela linha de fundo. A chance desperdiçada do Toro do Vale para a abertura do placar no comecinho de jogo. Léo Carvalho lá para o Altino, tá livre o camisa 2 da equipe da Penapolense. Já fez o cruzamento, saiu o Wanderson pra fazer a defesa. Olha a Penapolense colocando pressão com o Augusto. Cruzamento forte, subiu lá do outro lado a defesa do Barretos. Olha o chute, mandou pra defesa do goleiro Wanderson. A Penapolense chegou. Se manda o Toro do Vale. Ali no meio onde está o Rafael Martins. Vai passando o Tarraxa, recebe o Tarraxa. Buscou pelo meio. A infiltração para o Samuel. Saiu na cara do gol. Olha o gol, olha o gol. Gol! Gol! Chucky! Na saída do goleiro Samuel em cima do camisa 10 do Toro. A bola sobrou para o Chucky, que colocou no cantinho para fazer o primeiro gol. A abertura do placar no Fortaleza. Barretos 1, Penapolense 0. Para a passagem do Altino. Vai chegando a equipe da Penapolense. Cruzamento na área. Saiu o Wanderson. Fez o desvio. O goleiro do Barretos está caído. Cobrança do escanteio. Aí o Altino mandou a bola, viajou na área. Dessa vez o Wanderson não saiu. Está impedido o atacante Leandro. Vai ser autorizada a cobrança. A bola veio fechadinha. O desvio. Wanderson! No desvio de cabeça, o Wanderson foi lá e tocou para a linha de fundo. Autorizada a cobrança. A bola veio do outro lado. Saiu o goleiro do Toro do Vale. Mas o Juiz está marcando a falta na entrada do zagueiro. O Guilherme chegou ali atropelando. Se manda o time do Penápolis. Fez ali a firula. Fez o cruzamento na área. Olha o desvio de cabeça. O Wanderson! Num puro reflexo. Porque a bola foi desviada. A Valdir ainda tocou. E o Wanderson. Vai encarar a marcação. O Waldir foi pelo meio com o Churk. Buscou espaço. Linha de fundo. Tocou para trás. Olha o chute. Defendeu o goleiro. A bola rasteira, Samuel. Não deixa passar. Boa jogada do Toro. E tem mais Toro do Vale no ataque. Olha o Rafael Martins na cara do Samuel. Consegue tocar. Atrás contra a racha. Fez o cruzamento. Desviou o Rafael Martins. E o gol! O Bandeira confirma o gol no desvio do Rafael Martins. É o segundo gol do Toro. O gol do Barretos. Está escrito no placar. Rafael Martins e o segundo gol do Barretos. É o tipo do lance que vai ter muita reclamação. Agora vai o goleiro lá para fazer a sua queixa junto ao auxiliar, o senhor Diogo Santos. Ele ergueu a bandeira para chamar a atenção do árbitro e saiu correndo. Confirmando o gol. Do atacante do Toro, o Tchurk, buscou, fez a finta, mandou um chutaço. Defendeu o goleiro. E o Barretos coloca a pressão no jogo. Altino cobrou rapidinho com o André Cunha. Vai chegando o time de Penápolis. Atrás com a chegada do Augusto. No chute de longe o Anderson. Foi lá no ângulo para fazer o desvio a escanteio. A bola com o André Cunha. Vai terminar o jogo aqui no estádio Fortaleza. Está a racha, recupera para o Touro. E ali no espaço o Marlon. Com o Valdir se manda o Touro do Vale. O Wesley está aberto. Bola com o Valdir. Agora o Wesley. Com a bapita o árbitro. Fim de jogo no estádio Fortaleza. E o Barretos consegue a sua vitória em casa. Recupera-se no campeonato. No campeonato após a derrota Barretos faz a lição de casa 2x0 em cima do Penapulense. Quebra a invencibilidade do adversário. E soma três pontos importantes na classificação. É isso aí. Obrigado.